Alô galera, aqui quem fala é a DTNC Melton e sejam bem-vindos ao nosso canal Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like se você não provoca por dentro de todos os papontos E agora aquele combo das vestes de gostos em Brasil, bora! Começando com a gente Aninha, né gente, que no seu penúltimo vídeo expôs a irmã o ridículo Expôs mesmo, logo a irmã que não é pública, né, ela disse que a família não é pessoa pública Mas expôs a irmã meio alteradinha com a cachaça, né, depois mostrou a irmã caindo de cara no chão, gente E só me preocupei mesmo com o Kaique, que tava bem apreensivo com a mãe caída ali no chão e Aninha morrendo de rir Me pulpe, se pulpe e nos pulpe E bora falar do último vídeo que ela foi pro sítio da Hoje cheio de mosquitos e o Lucas aparece sem camisa, chupando laranja Isso porque a criança é alérgica, tá bom? Passada, não tem necessidade nenhuma de levar a criança naquele sítio Diz ela que a mãe conversou com o moço pra limpar lá aquele quintal, todo aquele terreiro, todo o sítio Que tá puro mato, passando Aí só foram ela, Lucilda, a mãe, parece que Kaique e o Lucas, né? Tudo de moto, né? Levou o bebê na moto? Ai, que legal, muito legal Passada Aí ela foi pegar laranja e o Lucilda foi fazer uma comizinha, né, gente? Foi fazer aquela comizinha deliciosa Papato Aí depois ela já apareceu em casa, né? Tinha colocado o Lucas pra dormir e foi fazer algumas coisas em casa Foi dar um jeito na cozinha, que não tava tão bagunçada Foi arrumar armário de alimentos E foi dobrar roupa E esse foi o vídeo de Chintianinha Arrasou, hein? Muito bom! Maravilhoso! Passada E para falar também da hoje é Master Que levou a Safira no veterinário Mas ela tomou um baita de um susto com o valor Pagou 469 reais, né? Que levou a Safira pra ver porque ela não come ração Aí a veterinária passou alguns exames Que no final deu que a Safira está com alteração no fígado Aí a gente nem esperava esse valor Quatrocentos e sessenta e nove reais Como assim tu não esperava? Tu não sabia que veterinário é caro, não? Ou tu foi pega na mentira quando disse que levou o Chico no veterinário? Tá vendo como a gente pega as coisas? Porque ela mostrou levando a Safira no veterinário E o Chico, não? Hum... Tá vendo? A cara nem treme Porque se você tivesse levado algum animal no veterinário Você sabia que veterinário é caro E tudo é cobrado, filha Tudo! Tudo ali é cobrado a mais no veterinário, né? Então ela falou que o veterinário passou ração, medicamento Pra verme, carrapato, coisa assim Uma coleira A coleira ela disse que não comprou não Porque ia ficar muito caro Hum... Tá vendo como são as coisas? Nunca tinha levado um bicho no veterinário, gente Aí disse que levou o Chico e o Chico ficou internado Tu sabe o preço de uma internação de um cachorro? Claro que não Claro que não Senão tu ia estar reclamando Igual foi a consulta e exames da Safira, né, gente? Tá vendo como a gente pega os outros na mentira? Tá vendo como pegamos as outras na mentira? Passando e engomando Então é isso, titiquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixem aqui nos comentários o que vocês acham E se você for novo nova Continuem aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima